Olá pessoal do YouTube, eu sou o Priscila e no vídeo de hoje eu estou aqui todos de volta no MTA DSI para a gente recomeçar a série praticamente né, porque no episódio anterior para quem não viu a gente perdeu tudo né, eu morri, virei um zumbi, tive tanta infecção, fiquei tanto doente que morri cara, é uma pena, então foi aqui exatamente onde a gente nasceu, no episódio anterior, para quem não viu está aí na descrição e vamos lá, não sei se minha voz está um pouco esquisita, porque eu estou meio doente ainda, é, piorei cara, inclusive ontem não teve vídeo por isso tá, eu fiquei muito doente cara, na moral ainda estou tá, mas eu não vou deixar dois dias o canal sem vídeo né, então estou aqui gravando também para a gente dar uma adiantada nessa série, já que a gente perdeu tudo de novo cara, que cocô, a gente nasceu aqui no meio do nada, e essa série como eu falei para vocês, eu gosto de gravar tudo, não gosto de jogar em off sem gravar, porque vai que eu morro, ou acontece alguma coisa legal, eu estou gravando né, vocês ficam vendo, tudo o que está acontecendo, deixa eu me localizar aqui, deixa eu ver onde é que eu estou cara, ah já sei mais ou menos onde eu estou, já sei, é lá em cima, estou me lembrando do carro disso aqui ó, isso aqui tem no GTA San Andreas, agora eu não sei se é perto de San Fierro que eu estou, ou em Los Santos, Los Santos não, é em San Fierro mesmo, isso, ali fica o avião né, cara eu vou seguir essa estrada aqui, o problema é que eu vou ficar com fome né, deixa eu ver cara, o que eu faço aqui, não é melhor eu subir no penhasco, nem se eu seguir a estrada, eu vou seguir a estrada, porque eu estou meio que perdidinha aqui, mas eu sei mais ou menos onde eu estou tá, em relação ao mapa do GTA San Andreas né, só que a gente tem que encontrar alguma coisa cara, como assim, como assim, estou entendendo, pai de família, tá bom, vamos ver aqui, é por isso que eu sempre falo né, jogar sample sobrevivência e MTA 10i, sem tu saber mais ou menos, como é o mapa, é só, é para pedir socorro cara, porque é problema, eu vou ficar perdidinho, perdidinho, porque não tem mapa né, para tu abrir e tal, aqui é só enfeite, eu acho que eu estou indo para o lado certo, eu não sei, isso aí não tinha, isso aí não tem né, GTA, não que eu me lembre não, não tem, será que ali em cima ia ter alguma construção, eu apertei ele para ali por cima cara, peraí, deixa eu me localizar, beleza, eu vou para ali ó, tem as construção ali, porque vai que eu acho itens né, ah não, eu estou no Chileade né, Chileade, seja lá como queiram chamar, é, ai tem um player ali, tem um player, um zumbi, cara o problema é que eu não tenho nada ó, eu não tenho nada, a gente morreu, então eu não tenho nada, não tenho arma, não tenho bexiga nenhuma cara, se for zumbi lascou, é zumbi, player não fica parado assim não, queria olhar ali, mas tem um zumbi, eu não vou, porque eu vou morrer de certeza, então, eu vou para cá tá, como a gente perdeu tudo né, que a gente procurou, procurou, eu procurei, procurei, remédio para curar, só que a gente encontrou, terminou ficando doente, doente, doente e morreu, e morreu, foi triste cara, deixa eu ver, vamos dar uma olhada nessa cidade aqui, vai que a gente acha alguma coisa né, não quero achar zumbi tá, eu quero achar item mesmo, nossa, pensei que era um zumbi ali, aqui não tem nada, não é isso mesmo, é aquela cidadezinha, é, tipo eu tava falando lá em San Fierro né, eu falei, nossa eu acho que eu tô lá em San Fierro, mas eu tô perto de San Fierro, de certa forma, a gente tava em Los Santos cara, tem 10 pessoas online tá, 10, isso, pouquinha gente servidou, por isso que não tem muita briga né, opa cara, o que é que esse zumbi morto tá fazendo aqui, ou esse é cenário, aí cenário, não tem nada, meu Deus, se eu achar um player aqui já era também né, tipo, vou morrer, com certeza, porque eu não tenho nada aqui, olha mano, nossa, e tem arma velho, dá pra pegar não, como assim, peguei será que aqueles outros corpos tinha, ou tava aqui no chão? não, tava no corpo dele ó, vamos ver se ele tem também ó, tinha ó, ó, isso aqui não tem nada, dá pra gente encontrar, isso é zumbi cara, morto, será que tem alguém por aqui matando zumbi velho? deixa eu equipar essa arma, vai só tem 6 balas, e shotgun tá ligado que é só de perto né, tipo, o cara estiver distante de mim, não adianta nem atirar nele, porque eu vou morrer de certeza, ou ruim de shotgun é isso, eu acho, na minha opinião, porque o cara tem que estar perto de tu assim ó, pra ele sofrer muito dano, fica distante cara, não tem ninguém, não tem ninguém, esquisito, aquilo ali era zumbi, ou era cenário cara? tava aparecendo um cenário né, tipo o cara deitado assim, morto aqui, tipo isso aqui, esse caminhão é um cenário, entendeu? tipo isso que eu tô querendo dizer, não sei, se tem gente aqui ou não, tô vindo aqui em cima, porque vai que tem alguma coisa né, não tem nada não, não sei se quer alguma coisa, mas não é, acho que não tem ninguém nessa cidade não hein, não sei, acho que aquilo ali era bem cenário mesmo, vamos sair daqui, descer por aqui, cenário isso aqui ó, dá pra pegar não, deixa eu ver, nada, nada, tá um zumbi ali, ah mano, será que ele me viu? ah velho, puta merda também viu, sai filho, oxi, ih cara, esse era zumbi morto ali mesmo, ó como ele ficou, igualzinho o outro ó, pilha de madeira, eu vou pegar só pro, ai senhor, eu gastei uma munição com esse triste aí, também eu tinha que gastar, não ia me deixar em paz nunca, acho que ali não vai ter nada, só madeira eu acho, sei lá, vamos ver essas casas por aqui, aqui perto tem um posto de gasolina né, ali gente, olhou, olhou não foi, passou por aqui, vamos ver essas casas por aqui, vai que tem alguma coisa, e procurar cara, tudo de novo mano, sei não viu, sei não viu, e MTA daí em si, o problema é esse, que sempre é a pé né, sempre é a pé, então demora muito cara, por isso que a série as vezes demora um pouco, por isso tipo, não é tipo sobrevivência, que eu posso pelo menos ter uma base, pegar um carro e tal, aqui é mais complicado isso, a situação, eu não to vendo item nenhum hein, possa ser que eu to passando aqui, e to perdendo os itens, opa, eu vi cara, uma arma, a secundária é o machado, ah, eu vou tirar essa pilha de madeira, porque eu não quero pra nada mesmo, como assim inventário cheio, dropar aqui ó, madeira, vou pegar isso aqui, será que dá espaço agora? Arma especial, inventário tá cheio, o que é que eu faço? Ahn, eu vou tirar isso aqui tá, eu posso tá fazendo merda, mas, foi mal cara, vou dropar aqui, se não for legal também, a gente pega de volta, vamos ver isso aqui, arma especial, equipar arma especial, vamos ver, cadê? Ah mano, ué, binóculo, nossa, tava o nome ali, eu não vi né, parabéns Priscila, isso é muito interessante, nossa cara, eu vou deixar aquilo ali, desculpe, isso aqui é legal, porque, quando a gente chegar numa cidade, num local assim, a gente sobe num morro desse ó, e olha se tem player, olha que coisa maravilhosa, né, gostei disso aqui hein, só que eu vou equipar o machado, porque, tipo cara, machado não vai ser útil pra nada, útil, útil pra nada, é isso como eu falei pra vocês né, com certeza, se a gente achar player, ele vai estar armado, daqui que eu chegue perto dele, pra dar uma machadada nele, já era, zumbi é a mesma coisa, meus zumbis daqui são muito ninja, nossa, isso aqui tá bem modificado cara, nossa, totalmente diferente, por isso que eu não reconheci, tá bem diferente ó, eles tiraram muita coisa cara, pra quem sabe, do mapa do GTA San Ange de Call, como eu aqui, é cheio de árvores ó, cheio de árvores ó, falando tudo errado aqui cara, porque eu não tô ouvindo tipo, só tô ouvindo o que eu tô falando, com um ouvido só, é meio aleatório isso né, mas eu tô falando, aí fica complicado sabe, às vezes eu falo alguma coisa errada, e nem percebo, vamos lá, ai cara, deixa eu ver, vamos subir por aqui, porque essa cidade não tem nada, só foi o binóculo mesmo, binóculo, legal que a gente encontrou, porque de resto, não tem nada de interessante né, tá muito modificado isso aqui cara, por isso que eu tava perdida mano, servidor muito diferente, muito, muito, e falando espanhol, será que tem gente por ali, agora com o meu binóculo mano, eu adorei isso aqui cara, melhor arma, desculpe, deixa eu ver, por aqui não vai ter ninguém não, eu acho que vai ter muito player, como eu falei pra vocês, muito, muito player, em Los Santos, eu acho que vai ter muito player em Los Santos, mas por aqui eu acho meio difícil, aqui não tem nada, é tudo gringo jogando aqui sabe, eles falam umas coisas esquisitas aí, não tem nada, opa, tinha, eu passei por aqui, opa, o que que tem aqui, que eu não tô vendo nada, tem nada, acho que aqui é algum local de item né, com certeza, vamos usar o binóculo aqui, pra gente correr um pouquinho, tem um posto de gasolina ali ó, que é do GTA, e aqui em frente, a gente já vai sair em Los Santos né, eu não sei, se eu vou pra Los Santos, ou São Fierro tá, então me falem, porque, obviamente a gente não vai conseguir chegar, em nenhuma cidade agora né, nesse vídeo, então dependendo, me falem aí, se vocês preferem que eu vá pra São Fierro, ou pra Los Santos, Las Venturas também conta, mas Las Venturas a gente tá mais distante, mais distante, olha mano, bem atentadinho essa vida o cara, na moral, nossa, ele é tão editado que dá medo, na moral, tem uma pá aqui ó, mas eu não vou pegar pau não, cara, eu queria um comidinha mano, já tô vendo que a gente tá ficando com fome, só tem uma pá, eu não quero pá cara, aqui não tem nada, nossa mano, pra onde eu vou, São Fierro ou Los Santos, nossa travou aqui mano, para mano, eu não sei, na moral, não sei o que eu faço aqui, se eu for pra lá, deixa eu ver qual é mais distante, se eu for por aqui, também é distantezinho cara, mas eu acho que ainda, São Fierro é mais perto, tem alguma coisa aqui, não, canhão, não vai pegar o canhão não, é isso que eu tô dizendo a vocês, sabe, tipo, se o Apocalipse foi recente, faz sentido sim, ter carros funcionando, se o Apocalipse aconteceu, há muito tempo atrás, tipo, se o Apocalipse é um sobrevivente, de longa data, é, realmente faz sentido, os carros não estarem funcionando, né, com o tempo e tal, quebrou e tal, mas tipo, um ano, faz sentido sim, tá funcionando os carros, sabe, tipo, no MTA lá, MTA ó, no Sampo Sobrevivência, né, a gente encontra, carros danificados e tudo mais, a gente pode encontrar peças e tal, né, tipo, carros assim, a gente não encontra, mas faz sentido também, tá, isso a gente tem que ver, no caso, que o servidor tá levando em conta, né, se é muitos anos de Apocalipse ou poucos anos, eu não sei, cara, pra que lado eu vou, olha, mano, a aguinha, é só o cenário, tu olha assim, passa pro centro, faz, ah, água, toma banho, não tem nada, tô passando por aqui na esperança de ter alguma coisa, tá, mas não tem nada, é triste, cara, não sei, mas pessoal, vê, eu vou encerrar esse vídeo por aqui, tá, é, então vocês me falam aí no próximo vídeo, se vocês preferem que a gente dê uma boa olhada, vai dar vários episódios, né, pra gente dar uma vasculhada em Sanfiero ou em Los Santos primeiro, tá, escolham aí, digam nos comentários, esse vídeo vai ser mais curto mesmo, porque o ouvido não tá colaborando muito, né, ainda tem que editar, e aí vai, tá, mas é isso, eu espero que vocês tenham gostado, hoje vai sair mais vídeos, fiquem ligados aí no canal, tá, e é isso, é isso, cara, é o foguinho, mano, vamos terminar aqui perto do foguinho, se eu pegasse fogo, eu ia rir tanto, mano, na moral, eu ia morrer assim, eu ia rir tanto, mas tá bom, tá, é isso, valeu, e tchau, até o próximo vídeo, no foguinho.